Muito bem, pessoal. Diego Rangel aqui do Dicas Visuais para poder te mostrar como que você vai fazer, então, os seus próprios elementos de Canva, os chamados SVGs, que são arquivos técnicos, porém tem alguns modelos aqui, algumas questões que eu preciso te mostrar, baseado no que o Canva instrui para a gente poder colocar aqui. Então, o que são os SVGs? O que são os elementos? Toda vez que você pesquisa aqui algum elemento, por exemplo, flor, e aí você quer pegar aqui algum elemento gráfico, ou seja, assim, em linha, você muda a cor, você então pega um outro objeto, consegue alterar a cor aqui certinho, a gente consegue não só pegar da galeria do Canva, como também criar, por exemplo, esse daqui eu acabei criando lá no Figma, esse aqui também, esse aqui também, e aí eu consigo, por exemplo, alterar a cor, que isso for o caso, e para que serve isso? Para você fazer a sua aplicação, como também se aumentar e diminuir, e há quem diga que, por exemplo, não existe vetor no Canva, isso é uma grande mentira, claro que você não consegue fazer a edição vetorial, mas pelo menos você consegue utilizar aqui o processo de vetorização, inclusive, por que não, a própria animação, né, então você consegue ter vários elementos disso para você fazer as suas aplicações, por exemplo, aqui eu tive que fazer uma leve gambiarra, né, em relação ao que eu já tinha aqui, né, eu tinha então já o arquivo original do meu SVG, depois eu tive que alterar aqui, mas aí, enfim, vou te mostrar como que a gente vai fazer isso aqui na prática, vale ressaltar que tudo isso aqui, né, é muito mais documentado, muito mais aprofundado, ensinado passo a passo para destravar a sua criatividade, dentro dos meus treinamentos aqui de impulso Figma Design, impulso Canva Design, né, alunos que aplicaram isso já tiveram resultados grandes, resultados bem interessantes, por exemplo, aqui é o do Felipe, né, o meu aluno, que logo de cara, assim, quando ele entrou no Figma, ele venceu um desafio e já fez, né, um ano depois, o antes e depois, os resultados deles realmente são bem interessantes aqui de tudo o que ele consegue fazer de aplicação, bem bacana todo o perfil dele aqui, né, de advogado se tornou designer, né, então vale super a pena, também recentemente tive aqui o prazer, né, de ter aqui a marca da Lalesca, né, um desafio que eu fiz aqui de Figma, tá aqui já, ó, para você dar uma olhada aqui em todo o processo, orientei ela dentro de algumas questões e depois ela fez aqui as aplicações finais, também trabalhou ali no Canva para aplicação dos mockups e assim por diante, né, então vale super a pena você investir aí nesse treinamento que já vou deixar claro, né, se você vai ter um link aí abaixo, né, minha equipe vai entrar em contato com você, você vai ter um link aqui na descrição, que se você compra um, você leva outro, tá, ou se você compra o Canva, você leva o Figma, o Figma leva o Canva, enfim, vale ressaltar que essa promoção é apenas para quem assistir aqui esse vídeo, você vai ter uma condição muito, muito, muito especial para adquirir, né, o treinamento está todo gravado aqui já certinho com todas as cinco aulas de cada treinamento, são apenas cinco aulas que você consegue destravar por completo e quem leva o Figma aqui também consegue ativar o Figma Pro, né, para a educação aqui pela conta do Dicas Visuais, você consegue um segredo aqui interno, perfeito? Bom, vamos aqui então à explicação, né, o Canva, ele atualizou isso aqui recentemente, antes de você conseguir subir SVG a qualquer custo aqui, só que depois, né, à medida que o boleto foi chegando para o Canva, ele precisou organizar um pouco a casa aqui para que as pessoas não subissem, né, arquivos super pesados. Vou deixar o link aqui na descrição, né, em relação aos formatos de arquivo do Canva, né, ele deixa aqui exatamente o que pode, o que não pode de arquivo, e aqui, ó, imagens em formato SVG tem três parâmetros, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. Em primeiro lugar, nós temos aqui que os arquivos têm que ser menos de 3 megabytes, tá? Depois eles têm que estar entre 150 e 200 pixels de largura, e por fim, salvas com o perfil SVG de SVG 1.1, tá? Aqui eu só consegui até então no Figma, não consegui, por exemplo, no Illustrator, ele não carrega da maneira ali, se você for exportar do Illustrator, que eu vou te mostrar aqui já já. Bom, tem aqui o meu Figma aberto, e aí, né, a ideia do Figma, por exemplo, no curso a gente foi explorando vários formatos de criação, vetorização e assim por diante, então você consegue, inclusive, até no próprio Figma trocar aqui, mas se você quiser, por exemplo, exportar aí para o seu cliente, colocar lá no design do Canva, você pode fazer esse procedimento que eu estou colocando aqui para você. Eu já tenho aqui o logo do Dixvisuais, e aí é aquilo que a gente viu ali, né, os arquivos têm que ser 3 megabytes, tem que ter até 200 pixels de largura, na verdade, entre 150 e 200 pixels, ou seja, não pode ser menor que 150 e não pode ser maior do que 200, ok? E também ser no formato SVG, que até então eu descobri que é o Figma que exporta aqui SVG. Então, eu já estou aqui com os logos, eu vou exportar, por exemplo, esse aqui e esse aqui, só que se eu clico aqui no frame, eu vejo que ele está com uma largura de 768, então eu vou travar aqui e vou colocar aqui, ó, 200 pixels de largura e o cubo também. Vou travar aqui e vou colocar 200 pixels de largura, perfeito? No logotipo quadrado, vou vir clicar aqui em exportar, vou mudar aqui para SVG, exportar logotipo quadrado e aqui, ó, logotipo quadrado SVG. No caso do cubo, eu vou fazer a mesma coisa, SVG, e já vou exportar cubo, vou chamar aqui de cubo 2, né, já exportei um primeiro aqui para poder testar, e vamos aqui no Canva para a gente poder visualizar. Então, eu vou deletar isso aqui, vou clicar aqui em uploads e já vou aqui, ó, fazer upload de arquivos, tá? E vou pegar aqui nos meus videozinhos, aqui, os cubos, né, cubo 2 e o logotipo quadrado. Vou clicar em abrir, vamos lá, ele já está carregando aqui para mim. Se eu aperto aqui no cubo, veja só, eu já tenho aqui um momento, né, tanto de alteração de cor como aumentar e diminuir da maneira que eu quiser, perfeito? Vamos testar o outro aqui, que é o outro formato? Ó, aqui, por exemplo, ele já veio, né, com a máscara, né, com a margem certinha, mas, por exemplo, não mostrou aqui a parte preta, ou seja, não consigo mexer aqui na parte preta, por exemplo, né, eu só consigo mexer aqui nas cores, você vê que até altera aqui. Provavelmente é por conta desse formato aqui que eu vou te mostrar no logo do Visual Flix, por exemplo, que aí eu tive que criar um outro contexto aqui, que é o que eu vou te explicar, né? Se você for entrar aqui no logo, a gente tem primeiro dois grupos diferentes, né, então o ideal seria você desagrupar isso aqui, né, Ctrl-Shift-G, aqui também Ctrl-Shift-G, e você, por exemplo, agrupar isso aqui tudo, né, no caso não as bolinhas, né, a gente teria que selecionar aqui, ó, deixa eu desselecionar as bolinhas aqui, vou dar aqui um soldar e uma união aqui, ó, vou botar aqui dicas visuais. E aí pronto, se eu exportar isso aqui agora, ó, logotipo quadrado, por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui em outra cor, vou botar aqui em verde-limão, só para poder testar se isso aqui vai funcionar, ó, SVG, logotipo quadrado 2, vamos ver se aqui no Canva agora ele consegue colocar isso, ó, então esse daqui é que o preto não funciona, esse aqui, ó, já vai funcionar, aqui ó, já está o verde, vou pegar aqui, ó, e já vou colocar aqui, então se eu estiver, por exemplo, num fundo preto, veja só como eu consigo fazer a aplicação correta, né, por exemplo, vou pintar aqui o fundo de preto, o meu logo já está em preto, só que ao invés de ficar exportando várias imagens com versão branca, versão preta, assim por diante, basta que eu puxo meu SVG e eu consigo, então, já fazer a aplicação necessária que eu preciso aqui, né, bem interessante, bem inteligente. No caso do Illustrator, eu tenho esse logo aqui do Visual Flix, né, na minha plataforma de assinaturas aqui e de tutoriais mais avançados, eu acabei fazendo aqui o logo original, num tamanho bem grande, né, bem grande aqui, a gente tem aqui um frame de um artboard de 5 mil pixels de largura, então é muito, muito grande. O que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo mundo aqui, ó, selecionei todo mundo, no caso, se não me engano, acho que ele já está em grupo, né, vou travar aqui na lateral e vou botar aqui aqueles 200 pixels de largura, vai ficar bem pequenininho, vou clicar aqui em exportar a seleção, vou chamar aqui de Visual Flix, traço AI, né, para eu chamar aqui de Illustrator, formato aqui de exportação SVG, e eu já vou ir lá na minha pastinha também e colocar aqui na pastinha, perfeito, vídeos, tutoriais, escolher e exportar. Com isso, então, eu já tenho aqui o meu SVG exportado do Illustrator, só que vamos testar aqui uma coisa importante, que é o quê? Saber se, de fato, do Illustrator a gente consegue carregar aqui para o próprio Canva. Então, aqui, ó, só permite uma única cor, e aí ele só faz essa coisa bruta aqui, muito provavelmente porque eu tenho que trabalhar esse arquivo aqui antes, e até então, como eu já falei, somente o Figma eu consigo trabalhar de uma maneira mais eficiente aqui. Então, nesse caso, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse meu arquivo aqui do Illustrator, o SVG, vou trazer aqui para o meu Figma, vou trabalhar ele aqui agora. Em primeiro lugar, vou renomear a camada aqui toda para Visual Flix. E aí é o seguinte, o próprio Figma, ele já interpreta a cor aqui certinha, né? Ó, está tudo certinho e tal. Só que esse vermelho aqui, ele é igual a esse vermelho aqui, ok? Então, às vezes eu quero separar, por exemplo, às vezes eu quero colocar aqui o nome desse Visual Flix, vai ser branco, não vai ser vermelho. Então, eu vou fazer o quê? Vou primeiro, clico aqui no grupo, Ctrl Shift G, para poder desagrupar todo mundo, e ele tem um outro grupo aqui que é só do Visual Flix, ó, Ctrl Shift G, pronto. Então, com esse grupo aqui agora, né, que é o Flix, eu vou soldar ele, e vou dar aqui um Ctrl E, para poder o quê? Quebrar ele em curvas, ou então o Flatten, ok? E eu vou colocar aqui a mesma coisa, vou colocar aquele verdão aqui para poder diferenciar. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar todos os pretos aqui, vou dar um Ctrl E, né, vou fazer toda essa parte preta aqui, e para mim aqui já finalizou. Vou pegar aqui o frame, ele já está com 200 pixels de largura, exportar, SVG, exportar aqui para Visual Flix, traço Figma. E com isso, então, a gente finaliza o nosso treinamento, nosso tutorial, aqui, ó, com o logo certinho, e já com as cores aqui que eu quero, é que eu posso colocar aqui, posso colocar aqui, por exemplo, em vermelho, né, no caso aqui do preto, ó, vou colocar aqui, e quero, ó, dicas visuais que, por exemplo, não está aparecendo. Então, nesse caso, vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui branco, aqui, por exemplo, não apareceu a parte do preto, né, deixa eu dar uma olhada aqui no Figma, que aqui, ó, a gente tem aqui este, esta união de preto aqui, provavelmente porque está com preto, né, então preto e branco pode ser que não apareça. Vou colocar aqui um rosa, ó, e vou exportar aqui Figma 2, traço Figma 2, e vou trazer para cá, né, então aqui aparece meio zoado, né, mas quando você traz aqui para o seu palco de criação, você consegue aqui, ó, já ter a cor. Então, preto e branco, a gente não vai ter muito controle aqui dentro do Canva, né, então você vai ter que escolher aí, por exemplo, cores diferentes de preto e branco, ao passo de que você consegue copiar e colar, e agora se eu quiser aqui, ó, pintar aqui o preto para branco, eu consigo, se eu quiser pintar esse vermelho, que é o do Visual Flix, para cá, e assim eu consigo ter um logo bem mais interessante, já criar o meu design e tudo mais, né, então tem todo esse procedimento, né, de animação também que eu posso fazer aqui, enfim, então, meu convite para você está em você multiplicar seus poderes criativos aqui com os treinamentos do Canva e do Figma, não precisa você trabalhar as ferramentas separadas, né, brigar, essa coisinha estúpida de briga de programas, ah, o Canva, o Figma, não, une os dois, olha os meus alunos aqui que estão tendo resultados maravilhosos com isso, estão integrando, estão unindo, estão somando, ao invés de dividir, não faz o menor sentido se você não uni-los, perfeito? Então, mais uma vez, o link vai estar aqui na descrição, né, em relação ao condição especial, minha equipe também vai entrar em contato com você se você entrou por uma metodologia de captura aqui, né, de contato, enfim, fico no aguardo aqui pelo seu feedback e também aqui no Dicas Visuais. Siga aqui no Instagram para você acompanhar toda a criação de conteúdo que a gente faz por aqui para destravar a sua lucratividade no design. Te vejo lá! Tchau! Tchau! Tchau!